Essa noite de hoje nos traz a reflexão da importância do aleitamento matérico. Nos faz refletir com elas qual é a importância delas amamentarem. É um projeto do ponto de vista aqui da Pró-Reitoria de Extensão que é muito querido por nós. Nós temos o maior orgulho que esse projeto esteja hoje aqui comemorando essa data. Essa organização foi feita pelos alunos do curso de fisioterapia. Vários cursos estão presentes hoje com as suas palestras, com a sua importância. Então nós estamos muito felizes com o evento, com esse projeto de extensão que traz para os alunos muito aprendizado, para a Unify uma realização de uma responsabilidade social muito grande e muito importante. Atualmente a maternidade tem sido um pouco mais desfomantizada. E hoje em dia eu percebo muito apoio de mãe para mãe, de profissionais da área da saúde para com essas mães. Então é muito importante estar falando sobre isso para estar conscientizando as mães e também outros profissionais da área. É um evento voltado para gestantes, onde a gente aborda vários temas, mostrando a importância do aleitamento. Então eu me sinto muito honrado de estar participando. Agradeço a toda a organização, a instituição pela oportunidade. E eu estou gostando muito do evento, porque é muito importante. Informação é tudo hoje, né? E a amamentação, como dizem, é a principal proteção que uma mãe pode dar para um bebê nos primeiros dias de vida. Música 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 Música